Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano, então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mano, e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Mano, o negócio é o seguinte, é, vocês tá ligado que a gente não tem carro caro, né, véi, então, e no YouTube, eu acho, pelo menos eu acho, tá ligado, que não tem nenhum Unozinho do jeito que a gente vai deixar. É verdade, quer dizer, às vezes não. Todo mundo tá ligado, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês o Uno, pera aí, todo mundo tá ligado que esse aqui é o UnoSoft aí do canal, né? É claro. Se liga aí, olha aí desse jeito que ele tá, porque é a última vez que vocês vão ver, tá ligado? Se liga só, que é a última vez que vocês vão ver desse jeito aqui, ó. Tá ligado? Ó, é cabuloso, mano, e eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que ele tá, ele tá aqui no meu camarada, Fabinho, tá ligado? Mandando um salto pra galera aí, Fabinho. Salto, salto. É isso aí, mano. Pra quem não sabe, eu sou o pequenininho perdido, tá vendo? Vou dar uma nivelada aqui no canal. Mano, pra quem não sabe, ele é o dono da Kingson Acessórios, patrocinada do canal aqui, patrocinadora do canal Violenta. Nós vamos fazer um bagunçado aqui, né, meu Fabinho? Fiz uma baguncinha. O que que nós vamos fazer aí? Fala pra galera mais ou menos. Não, não vou contar nada. Vai não. Vai vendo os stories. Vai vendo os stories. É, não. Lembrando, galera, que o Instagram da Kingson e o Instagram da Microsoft vai estar aparecendo aqui agora. Vai lá nos stories da Kings, tá ligado? Vai lá nos stories da Kings, vai lá, segue a Kings também, que você vai ver muito make-off do que tá rolando aqui, né, não? É isso aí, mano. Então, já fica sabendo, ó. Vamos mostrar pra eles a novidade que tem aqui. Cheguei. Isso aqui, ó, nós vamos colocar lá, ó. As 17 cabulosas, tragou? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tem quatro pneuzão aí. E, mano, o Fabinho vai fazer mais um monte de coisa aqui no carro, tá ligado? E vocês vão ver aí no decorrer do dia, da semana, beleza? Beleza! Então, manos, já espia aí que o rolê hoje vai ser muito insano. Vocês vão ver várias coisas, bacana. Aqui a menina ali, ó, vai ensinar pra vocês o tutorial de máscara negra, ó. É o nome? Não é fake news não, hein? Não é fake news não. O trem funciona mesmo, hein? Funciona. Aí, ó. Tá vendo, né? Vou mostrar pra vocês o caramba dele aqui. Ele colocou máscara negra no negócio, mano. Ficou muito ousado, tá ligado? Se liga só, ó. Ele tem uma Saverona Cross, tá ligado? Ixi, pera aí que eu não tô me habituado direito com isso aqui, não, ó. Saverona Cross. Olha o que ele fez com a Saverona. Foi ele mesmo que pintou, filho. E nós vamos fazer esse tutorial aqui no canal pra vocês. Uhul! Mano, o projeto de carro mecânico e real life, tá ligado? Vai dar uns 30 vídeos mais ou menos, tá ligado? Então, mano, você não esquenta a cabeça comigo não, que esse Uno aqui vai ficar de um jeito que você nunca nem viu na vida. É mesmo, é? Show de bola? É isso aí. Mano, vamos tá aqui na King fazendo isso. E é nóis, né, Gu? Isso de uma vez, viu? É nóis, rapaziada. Ah, nem te conto, nem te conto. Eu tava aqui de rolê. Pra quem não sabe, hoje é quinta-feira, tá ligado? Diazão aí de carnaval, pá. Aí eu falei assim, ah, mano, tô aqui, né? Esperando o Fabinho mexer no carro. Aí já peguei o quê? Já ganhei um copinho, velho. Se liga nesse copo aqui. Copom da Carvisa, proteção automotiva aqui, ó. Se liga só. É, oi. Quem sabe vai ser mais uma patrocinadora do canal aí. Aí, ó, lá, 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 lá. Galera, olha aí, vou tá deixando na descrição pra vocês o telefone, tudo direitinho. Você que não tem proteção veicular no seu carro, ó. Às vezes isso aqui é a melhor coisa pra você, tá ligado? É nóis. Mas tamo junto, rapaziada. Daqui a pouco eu mostro mais coisas pra vocês. Demorou? Partiu. É, galera, já começou os trabalhos no bichão, se liga só. Já tá levado agora. Não, eu não vou falar nada, não, que vai falar o doutor aqui, o doutor. Fala, Fabinho, o que vai acontecer aqui? Ah, velho, vai ser igual uma transformação, ele transforma um bambubi, né? Flota de amarelo, né? Travesti? Travesti. Esse é o famoso travesti do mais. Eu entendi, aí, ó. É isso aí, galera, ó. O bicho tá ficando aí. Aí, galera, se liga só. Motorzinho 1.0, que vai ganhar um remap, tá ligado? Vai ganhar um intake aqui também. Um intakezão esportivo, fragou? Vamos tirar esse farolzinho aí de tiozão, colocar uma máscara negra. Não, né, Gustavinho? Gangster, tá ligado? Ó, vocês me desculpem aí, velho, ó. Farol bom, vamos botar tudo azulzão aqui. Vamos plantar os rodão aqui. Para, rebaixar, fazer uma parada toda doida aí, mano. Então, fiquem ligados. Vamos lá, vamos de novo. Vamos ver que eu tô só de administrador, só dando rolê, tá ligado? Dando uma maciada. Ó, filho, se liga nos tapetão. Acho que eu vou descolar um tapete desse aqui, se liga. É, oi. Ó, se liga. Tapetão maior da hora, filho. Pesado. É, galera, já são oito... Oito, não. São seis e trinta e cinco, tá ligado? E ó, pra você ver como é que o Nusort tá. Hein, Gu? Bora! Bora do show, porra! Esse aí é teu, Zé? Vai levar pra casa? Vou levar pra casa. Ó, ó aí, gente, ó. Vou catirar de dois litrões. É, dois litrões? Catirar de dois litrões? Pô, que sacanagem, velho. Vale mais, não vale não? Vale pelo menos uma caixa, não vale não, Fabio? Mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mano, é o negócio é o seguinte. Mas que tá ligado? Nós estamos fazendo o projeto Nusort, né? Uma parceria do nosso amigo Fabinho ali, ó. Ele sentado ali, né, com o espaço sideral, ó. Tá vendo? E, mano, lá pra você ver o que já fizeram com o Nusort. Esse aqui é um pedaço e esse aqui é outro. Tá bom, tá? Mas tá valendo, mano. Mano, o negócio de hoje é a gente vai botar esse emblema aqui, ó. Tendo aqui, meu câmera. Eu tô tendo câmera agora. A gente vai colocar esse emblema aqui de preto. Cola comigo aí. Cola aí. Hoje eu fiquei com o café e já fez o nosso próximo amigo Fabinho, do agente Augusto, tá ligado? Né, Fabinho? Tamo junto. Esse é um menino de poucas palavras, tá ligado? Cola aí, cola aí. Mano, esse aqui que é o emblema, tá vendo? Ó, esse aqui que é o emblema, show de bola? Esse aqui é o pica da galáxia. A gente descolou ele daqui, ele era colado aqui. A gente descolou ele com... É, soprador. Secador? Secador? Soprador. Soprador. Pra mim é um secador, hein? Não sei não. Mano, a gente descolou o Fabinho que descolou ele. E ele veio vermelho esse fundo aqui, tá ligado? E eu peguei uma lixa 180, tá ligado? Pegar uma lixa 180 pra fazer acontecer. O que que é isso aí? O farol. Ô, meu Deus do céu aí, gente. Ó o farol. Já tô uns pedaçando o menino, gente. Branquinho. Branquinho. Vai ficar mascaradinho aqui, ó. É douradinho aí, ó. Ó. Aí, mano, o que que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa 180 aqui pra lixar a traseira desse negócio aqui, tá ligado? Vocês vão ver aí como é que vai ficar. A gente vai lixar mesmo. Vou mostrar aí a parte que a gente lixou, né, mano? Vou mostrar pra vocês a parte que a gente lixou aí. Fica vendo. O que que você tá fazendo aí, Zé? Posso saber? Tô lixando o brenguete aqui, Zé. Velho, o meu tá tão, o meu tá tão bacalhado, velho, que uma lixata já saiu, ó. Se liga só. Aí ficou transparente. Ainda tá um vermelhinho, ainda vou dar mais um acabamento aqui. Mas, pê só. O primeiro tá pronto, tá vendo? Vou dar um acabamentozinho nele aqui rapidão e a gente já volta. Eu vou finalizar o outro também e a gente já volta a fazer a parte da pintura, demorou? É nóis. Depois que vocês viram aí a parte do lixamento, vai ficar desse modelo aqui, né, mano? Padrão Microsoft, ó. Ah, molecote. Tá vendo? Eu acho que pode ser uma lixa mais fina, viu? A gente pegou aqui 180, mano, mas é porque nós é meio retardado, viu? É tipo um projeto na cabeça. Então, olha só. Ficou um pouco meio vacaiado, né, hein? Se você pegar uma mais fininha, você deixa melhor, beleza? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui um sprayzão, tá ligado? Que também você tem que comprar, né? Vendo aqui a modelo. E vamos pintar o verso dessa parada de acrílico, tá ligado? Depois que a gente pintar essa parada, a gente vai pintar essa aqui também, porque eu quero o meu todo pretão. Vai ficar só a Fiat, assim, ó. Todo preto. Mano, espinha aí que vocês vão ver como é que vai ficar, demorou? É nóis. Tamo junto. Tchau.